Igor Miguel, muito bem-vindo. O Igor é, talvez assim, quando eu o conheci há 1930, muito tempo atrás, o Igor já era um pioneiro, um precursor. Conheci o Igor numa ONG que se chama OMCV, que hoje ele é o... Hoje é o Emissão. Hoje é o Emissão. E foi numa comunidade da Serra ali, comunidade da Beira Linha, lá em Belo Horizonte, 170 mil pessoas, uma ONG ali dentro da comunidade e o Igor ensinando educação por princípios, ensinando as crianças a desenvolverem. E ele tinha ali, tão forte nele, essa missão de que ele estava cumprindo ali o chamado dele. E a gente viu, assim, o resultado, né? Porque a gente trabalhou junto várias vezes. O resultado, o menino passou pela mão do Igor, passou, saiu diferente. E é incrível, porque você vê criança que você fala, esse menino tem TDAH, tem autismo, passa com o Igor, o Igor transforma. Por causa, colocar o coração e entender que isso é missão. Agora, então você escolheu, né? Sua área é educação, formar opinião, transformar a vida das pessoas através disso. Como é que, de lá pra cá, o Emissão cresceu? Conta pra gente. Muito bom. É, o Emissão, ele nasceu de iniciativas educacionais. A gente olhava pro fenômeno criança de periferia vulnerável. O nosso primeiro trabalho foi definir vulnerabilidade. E como cristãos, a gente precisa olhar pro fenômeno da pobreza numa perspectiva de complexidade. A pobreza não é só privação de recursos e dinheiro, né? A pobreza e a vulnerabilidade implicam numa pobreza complexa. Às vezes a criança tem dinheiro, mas tem pobreza moral, pobreza afetiva, pobreza ética, cultural, poucos estímulos visuais. Então, é evidente que essa criança vai ter um desenvolvimento educacional abaixo do esperado, ou pelo menos naquilo que a gente espera que ela apresente em termos de competências. Quando eu olhei pra criança nessa perspectiva, eu percebi que a melhor forma de abordar a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade comunitária dessas crianças era ter um olhar multidisciplinar. E por uma razão muito óbvia, Deus nos fez criaturas complexas, multidimensionais. A gente não é uma alma penada num corpo. Nós somos seres integrais, vivendo num mundo que Deus criou com perfeição. E eu percebia que a vulnerabilidade era uma espécie de empobrecimento dessa vocação humana de ser imagem de Deus. Então, eu falava assim, puxa, então não é só educar cérebros, era educar a criança como um todo. Então, a gente colocou uma equipe multidisciplinar. Era psicólogo, você lembra disso? Era assistente social, era visitar as famílias, era a capelania, a evangelização. E, claro, o melhor em termos de tecnologia educacional, neurocientífica, pra essa criança dar saltos qualitativos na aprendizagem dela. O que me impressionou foi que a gente entende isso, a gente ouve isso aí, né? Ah, fatores econômicos são determinantes pra criança dar saltos qualitativos na educação. E eu descobri que, na verdade, apesar dos fatores sociais e econômicos incidirem negativamente sobre a criança, era possível a gente driblar esses fatores com uma estratégia extremamente simples. Relacionamento com a criança, se conectar com a criança e acreditar de verdade que ela pode dar saltos qualitativos na aprendizagem dela. Hoje a neurociência fala de neuroplasticidade, hoje tem uns termos técnicos, mas isso tá aí na nossa tradição cristã, nós somos herdeiros de uma tradição mediadora, por natureza, e isso foi o que me impactou na época. O Emissão hoje virou uma organização internacional, a gente tem atuação não somente no Brasil, Moçambique, a gente tem trabalhos hoje de consultoria educacional, inclusive apoiando famílias refugiadas. Estamos com a família de afegãos, acompanhando elas já durante um ano e meio, alfabetizados, nós temos irmãos que estão aqui hoje que participaram desse projeto de alfabetização. O Emissão também é uma mobilizadora de voluntários, sempre com essa pegada multidisciplinar. Nós somos a organização que mais levantou voluntários na crise de Brumadinho, fomos a única organização que colocou um plantão de psicólogos no IML, quando as famílias iam identificar os seus entes queridos, né? Então, isso foi uma graça de Deus. É bonito, é bonito te ouvir, porque, como a gente estava falando antes, essa vocação de ser um professor, isso na Suíça, na Europa, o salário, tudo isso coopera, né? As pessoas têm ali, no Japão, as profissões mais importantes, e aqui no Brasil a gente vê isso, né, Igor? Às vezes o problema, assim, o cara ganha muito pouco. Você vê, o professor hoje, assim, coitado, remédio depressivo, ganha pouco, está de frente com a problemática, né, da professora de comunidade, e ouvindo você falar, sabe assim, eu penso que isso dá esperança para quem tem o dom de ser professor no Brasil. A despeito do salário, que é uma miséria, diante daquilo que ele merece. E aí, vendo você falar, eu falo, poxa, isso fala ao coração de muita gente que vale a pena, pelo que Deus falou comigo, e... Cara, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você tem encorajado muita gente. Não tenho dúvida. Assim, eu até acho que a gente tem perdido uma oportunidade missionária. Eu vou dizer qual é a oportunidade. A gente fica muito no debate ideológico, achando que o problema é uma política top-down, assim, a política, o Conselho Nacional de Educação, com razão, nós temos problemas de políticas públicas em educação no Brasil, seríssimos, a instrumentalização ideológica, parece para mim, evidente. Mas o ponto é que, enquanto a gente está nessa discussão lá no topo, lá no Plano Nacional de Educação, tem uma questão muito objetiva. Aqui, a gente chama de root grass, né, aqui na capilaridade da escola pública de bairro. Quem está lá? Essa escola está abandonada. Essa escola não tem professor. Olha aí as estatísticas de licenciaturas caindo no Brasil. Ninguém quer dar aula no Brasil. E nós, cristãos, somos herdeiros de uma longuíssima tradição pedagógica. E Orrani Comênios, morável, revolucionou a educação moderna no século XVII, introduziu no Ocidente a educação pública para todo mundo, para homens e mulheres, meninos e meninas. Foi o primeiro cara que falou de material didático, ilustrado. Segunda geração da reforma. Como que a gente não pode recuperar isso hoje, século XXI? O desafio de ocupar a escola pública. E ocupar não é para fazer simplesmente proselitismo, não. É ocupar para oferecer educação de altíssima qualidade nas periferias. E no final, a glória é de quem? A glória é de Jesus. Uau. Ou seja, um cristão, um cristão alinhado à sua vocação, ele faz toda a diferença. É �cionezinho. E aí Obrigado.